Pistão 1, pistão 2, pistão 3, pistão 4, tá? Cilindro 1, 2, 3, 4 Os pistões não estão riscados, estão bons, tá? Aqui é só dar uma escova ali na bancada, na cabeça pra limpar As bielas estão enferrujadas aí, mas dar uma escova também vai resolver Questão de folga aqui, de embuchamento de biela e pino Tá sossegado, não tá com folga Tá, eu vou olhar com mais cuidado aqui, mas aparentemente tá tudo certo E também pino no alojamento do pistão não demonstra falta, tá? Sempre que for desmontar, pega a capa da própria biela, tá? Eu já mostrei um pólo aí que o cara montou errado O pólo é mais crítico porque aquele motor do pólo, a bronzina é fraturada Como que é fraturada? É feita uma peça inteira Depois eles vão e quebram Pra que a... Fraturam, né? Quebram Pra que o assento fique perfeitinho De uma peça quebrada Aqui já é uma peça usinada, você vai ver que é diferente É uma peça que é usinada com plano Então, se trocar uma com a outra Não é tão grave quanto uma fraturada A fraturada não pode trocar de jeito nenhum Porque a fraturada encaixa certinho Se você bota uma fraturada com a outra Vai ficar uma abertura a mais Vai desgastar Igual desgastou a bronzina do pólo que eu falei lá Que eu mostrei Que deu problema, tá? E deixa eu olhar aqui direitinho Eu vou escovar esse pistão aqui pra gente ver direitinho Pra ver se isso aqui não foi uma... Uma pré-detonação que detonou aqui Mas eu acho que não Tá aqui os pistões, ok? Os quatro pistões Aqui no motor Realmente Não tem rebarba significativa É uma rebarba bem besta Até por causa da quilometragem do motor Mas o bronimento não existe mais Bronimento nenhum Então, é pelo menos o bronimento que dá Eu vou tirar o bloco Pra levar pra retífica Pra ver essa questão do eixo E também Pra ver se dá uma química E um bronimento nesse bloco aqui Pra ficar zeradinho Pra desmontar Tira sempre o... O... O distribuidor Porque ele costuma quebrar, tá? Solta as mangueiras Essas mangueiras tem que ter trocado Ó, essa mangueira aqui da bomba de combustível O AP antigo tinha a bomba de combustível mecânica Que era aqui, tá? Esse AP carburado era assim E essas mangueiras aqui, ó A gente tem que substituir por mangueiras melhores Porque essa mangueira lonada aqui Ela fica dura E aí dá vazamento e pega fogo Por isso que Kombi Fusca Pegava muito fogo O carro é isso aqui, ó Passat também Às vezes você fala que o carro é porcaria Não é A mangueira é porcaria Então tá aqui Eu soltei aqui, ó Nesse AP O porte frontal aqui E os parafusos do câmbio do motor Lá embaixo tem um macaco Botei um pano Pra não pegar direto com o virabrequim E tá escorado No elevador E daí eu vou Subir o macaco e descer o carro De forma que o motor Desça, né? De forma que o motor desça no macaco Por que que eu tô fazendo isso? Porque a minha girafa tá aqui, ó E deu um problema no hidráulico dela Eu mandei arrumar já Levei lá agora pra arrumar Então eu poderia instar com a girafa Que é essa... Que é essa... Grua, né? O certo é eu instar com ela Mas pra eu não ficar ilhado aqui Preso ao torneiro Que tá arrumando minha girafa Meu... Macaco da minha girafa Macaco hidráulico Eu tô fazendo dessa forma Como tem elevador aqui Dá pra fazer isso Eu subo o macaco O macaco tá escorado no motor Ó o motor subindo aí, ó Tá? O motor tá praticamente solto Esse motor tem a fixação frontal Tem a fixação traseira ali, ó Onde eu tô apontando E tem a fixação Dianteira aqui Só que essas duas fixações aqui São do câmbio Do motor é só isso aqui Então eu afastando o câmbio Do motor Que já tá solto É só eu alavancar aqui E afastar O motor vai ficar em cima do macaco ali Daí eu vou subir o carro E o motor vai ficar sobre o macaco A ideia é essa aqui O que vai acontecer é isso Soltou as mangueiras de água Tudo pra não estourar a mangueira Soltou os fios todos Tá tudo separado É assim que eu tiro esse motor, tá? No Audi, no Golf Que também é transversal E dá pra usar esse sistema lá? Dá Só que a fixação do Audi é aqui Então a fixação do motor Teria que ser adaptada A fixação do câmbio do Audi é aqui E a traseira do Audi é por baixo Dá pra usar esse sistema Apela no Audi? Dá pra usar Esse motor aqui foi que deu origem Ao EA-113 do Audi Esse aqui é o EA-827 Dá pra usar esse conjunto lá? Dá adaptando, claro Você fala assim Ah, mas vai fazer um downgrade Não Geralmente a pessoa tem um Audi Você já viram muitos Audi judiados aqui E não dá quando sustentar o Audi Mas um AP Qualquer um sustenta Um AP é tranquilo de sustentar Cabeçote 8 válvulas Estou falando 20 válvulas, tá? Esse motorzinho Dá pra ir sossegado Câmbio sossegado Particularidade Você fala assim Ah, mas esse câmbio não é igual ao do Audi Esse câmbio é igual ao do Audi Aquele Audi meu Tinha um câmbio motor de Audi Ok? Mas o interior do câmbio dele todinho Era de um escorte Forjado, né? Que eu peguei em granagem reta Fazia um barulho parecido no trator Que era mais forte pra aguentar potência O miolo era todo do escorte Inclusive o sincronizado desse aqui Os anéis sincronizados do câmbio Naquele vídeo da Paraty Vocês viram o que é anel sincronizado Que eu abri o câmbio, né? Desse carro aqui Eles são mais grossos O do Audi é mais fino Por isso que o Audi usa um óleo mais fino no câmbio E esse aqui usa um óleo mais grosso Mais fino que eu falo é 80 e 90 a diferença, tá? Esse aqui usa um 90 e ele usa um 80, beleza Tá aqui, desmontado Pistão fora aí, como eu falei Do jeito que eu mostrei Solto somente o suporte frontal do motor Porque eu não quero descer carro Eu quero descer só o motor Aqui eu vou afastar o motor com a chave aqui Aumentar a chave de fenda aqui E afastar E o motor vai descer em cima do macaco Essa aqui é a teoria Vamos ver na prática Ó Afastando aqui, ó Tá aqui E eu vou descendo o macaco com outra mão Devagar, ó O motor já tá Inclinado já Praticamente fora Vai cuidando aqui Pra ver onde tá pegando Já pegou aqui a polia no No Na longarina Então eu vou ter que fazer De uma maneira que não aconteça isso Ó Opa Parece que deu um desencaixado Ó Agora Agora eu tô subindo o motor Por que eu tô subindo? Porque como pegou ele no longarina Eu preciso de afastar Já afastei do longarina Tô forçando aqui É um serviço Meio chato Claro que com a girafa Era melhor Mas eu não posso ficar De mãos atadas Por causa de uma girafa Eu já tirei o motor Só com um macaquinho pequeno Quem dirá que com elevador e macaco, né? Não é possível Tá praticamente fora, tá? Mas como a caixa tá presa Se eu descer Se eu descer o macaco Ela vai fazer isso aqui E vai ficar preso na caixa Não vou conseguir tirar Como eu tô com as costas ruins Se eu tivesse com as costas boas Eu ia dar uma pedreiragem aqui Balançar e arrancar no mundo Como eu tô com as costas ruins Totalmente dependente de ferramenta Pra não forçar mais as minhas costas ainda Porque se eu forçar amanhã Eu vou ficar deitado Daí já não dá Então Eu vou afastando devagarzinho aqui Até eu conseguir um espaço Porque se você olhar aqui, ó Eu tenho o volante Esse aqui é o famoso volante de logos Se a gente bota no Audi E bota embreagem de cerâmica Esse aqui O famoso volante de logos É esse aqui Volante Cremaleira Tá? Cremaleira aqui é pra o motor de partida Girar ela e dar partida no motor Eu vou afastando aqui devagar Aqui Ele vai expondo aqui O conjunto de embreagem, ó Tá aí O conjunto de embreagem do carro E eu vou afastando aqui devagar E vou descendo aqui E depois eu vou mostrar o resultado final Ah É Desci o motor lá Né? Tive que tirar o alternador E o suporte também Que tava Atrapalhando Desci Ele no macaco Subi o carro aqui, ó E daí saiu Aí aqui Travei Travei como? Travei o O Tem um parafuso aqui E esse outro parafuso assim Travado na cremaleira Cremaleira do volante tá aqui, né? Vai travar pra não rodar E só tem embreagem Parafuso 9 da embreagem aí E depois do volante Tirei todos os do volante aqui Pra sair o volante Não precisa de saca, tá? Mete a chave de fenda por aqui Tá vendo que tem um pino aqui E outro pino aqui, ó Alavanca aqui Alavanca lá Alavanca lá Até que ele vai saindo Não precisa de saca nenhum, tá? Tirou o volante aqui, ó Tá aqui É... O que que demonstra aqui, ó? Que tem um vazamento nesse retentor aqui Tá vendo, ó? Então já é bom trocar esse retentor traseiro Tirar essa flange Três parafusos E trocar Pra... Pra acionar esse vazamento aqui, ó Vazamento de retentor do volante Como vai tirar o virabrequim O retentor traseiro também Como vai tirar o virabrequim Pra levar pra retífica Já tira e já desmonta, tá? Então tirar esses três parafusos aqui Dessa... Dessa... Placa defletora aqui Que protege o volante aí De entrar pau De entrar... Pó Não guarda pó, né? Não guarda resíduos grandes É porque pó entra, né? Vamos tirar E daí vamos continuar aqui, tá? Esse parafuso então botei aqui Como o volante estava aqui Botei esse parafuso assim, ó Isso aqui é técnica de Maicon, tá? E esse parafuso trava na cremalheira Cremalheira não roda Esse não sofre pra tirar Não precisa de ferramentas específicas Existe ferramentas específicas Fabricantes que travar o volante? Existe Mas dá pra fazer assim Eu fiz assim Técnicas de Maicon Resolve muito bem Tá aqui desmontado, ó O virabrequim fora já O bloco todo desmontado Vamos dar pra Brunir essas camisas aí Trocar esses selos E dar uma química nele, tá? E lá no... Lá no... O virabrequim Vamos ver se a gente consegue só polir Ou se vai descer uma medida aí E vamos ver se alguém vai apoiar aí Nas retíficas aí Vou ver que retífica quer me apoiar aqui Pra enxugar esse custo aí Eu quero agradecer ao pessoal Que tá apoiando no Apoia-se O pessoal que tá entrando em contato pessoalmente Pra fazer depósito na minha conta Depois eu vou colocar os nomes De todos que fizeram isso aí Dos que quiseram Tem gente que não quer Aparecer o nome, tá? Tchau Tchau Tchau